Tudo bem pessoal, meu nome é Júnior e eu estou aqui para apresentar mais um vídeo da Aquaminas falando sobre as espécies de peixe. E o peixe escolhido de hoje é a carpa húngara. Acompanha aí! Muito bom ter a oportunidade de falar um pouco desse peixe, a carpa húngara, para vocês. Ela possui alguns nomes, carpa húngara, carpa espelho, carpa comum, carpa sete escamas, carpa espelhada, entre outros nomes populares. É uma variedade de ciprinos carpa, ela pode conter escamas no corpo todo, ou como essa aqui, um peixe que tem boa parte do seu corpo no couro, uma carpa de couro, e algumas escamas em cima do dorso e também algumas nas laterais do corpo. Bom, por que eu gostei muito de ter a oportunidade de falar desse peixe para vocês? É um peixe que por muitas vezes é mal falado, é mal compreendido, principalmente dentro da piscicultura brasileira, por conta do sabor da sua carne. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso hoje, e passar algumas informações sobre esse fantástico peixe para vocês. É um peixe de corpo muito alto, com rendimento de carne excelente, um peixe de boca mole, como é falado, não possui dentição na mandíbula. Então vou chegar mais próximo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Reparem no detalhe, a boca desse peixe. Viu como é uma boca mole? Não tem dente. Você pode colocar o dedo aqui que não tem dente dentro da boca desse peixe, tá? É uma espécie que se alimenta principalmente no fundo dos lagos. É uma espécie de origem asiática e ainda hoje é um dos peixes mais criados no mundo, tá? Aí você fala, poxa, mas não vejo criação de carpas no Brasil? A gente vê pouco mesmo. Está mais voltado no Rio Grande do Sul e no Paraná. Mas, porque ela é mais criada no mundo, pelo mercado da China. O chinês adora esse peixe e ele consome muita carpa na China. Dividido esse consumo entre carpas húngaras, carpa capim, carpa cabeçuda e carpa prateada. A gente vai falar delas em outra oportunidade. Mas essa aqui, muito mal compreendida. Por que que então tem dificuldade de aceitação no mercado no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Colocar o peixe na água para ele dar uma descansada. No Brasil, essa carpa acabou sendo... Tem um pouco de preconceito com ela por conta da qualidade de carne. Muita gente fala, ou criou-se pelo menos o costume de dizer, que carpa tem gosto de barro. Carpa tem gosto de terra. Bom, a gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Existe um tipo de alga que está no fundo dos tanques, principalmente em tanques que a água é transparente, tanques mais antigos, com muita quantidade de lama no fundo. E tem um tipo de alga que tem lá no fundo, que ela confere ao peixe, se o peixe consumir essa alga, ela confere ao peixe um sabor parecido com gosto de barro. Como esse peixe, não só ele, mas curimbata, até mesmo a tilápia, que é de ficha americana, tem o costume de fuçar e pegar algum material para se alimentar no fundo dos tanques, ela pode, por vezes, estar consumindo essa alga em excesso e esse gosto de barro para assar para a carne do peixe. E até mesmo quando você vai fazer o manejo do seu tanque, a despesca, que você esgota o tanque e o peixe lá no fundo fica em contato há muito tempo com essa lama, ele pode ter esse gosto característico, um cheiro diferente na hora do consumo. Bom, mas isso quer dizer que é um manejo inadequado de piscicultura e não que o peixe tenha gosto de barro. O peixe em si não tem gosto de barro. Uma carne de carpa, se você tiver com ela em uma condição de criação ideal, a sua carne vai ser de ótima qualidade. Ela tem uma carne um pouco amarela, levemente amarelada, mas não tem sabor de barro. Você vai fritar ela e vai ter uma carne com sabor gostoso para ser consumido. O problema é o mau manejo em piscicultura, você não adequa o seu tanque para isso. Então, se o tanque estiver bem adubado, um tanque com coloração de água mais verde e alimentar esse peixe com ração, dificilmente esse peixe vai ter algum sabor diferente na carne. Você vai conseguir consumi-lo e a gente tem muitos clientes que consomem carpa e acham ela muito gostosa para o consumo. Cria ele em boas condições de qualidade de água, assim como você tem que fazer para qualquer outra espécie, tem que ser feito também para carpa. E ela vai ter uma carne muito boa, muito saborosa. Bom, mas ela tem diversos outros pontos que são positivos. Crescimento, é um peixe que cresce muito rápido, ela pode atingir mais de 2 quilos em um ano. O desenvolvimento é rápido, é um peixe muito dócil, pode ser criado em consórcio com outros peixes que não atacam nenhum outro e ela vai conviver muito bem. Por que a gente não recomenda muita carpa no lago? Por esse hábito alimentar dela, como ela vai ter que fuçar no fundo do tanque para achar alimento natural e é costume dela fazer isso. E também na beira do tanque, se você colocar muito peixe, ela vai fazer buraco na beirada do seu tanque, vai estragar um pouco a beira do lago e vai deixar a água meio barrenta. Por isso, a gente recomenda estocagem baixa em consórcio com outros peixes. Cerca de uma carpa para cada 5 ou até mesmo 10 metros quadrados de lâmina d'água. Muitos clientes optam por colocar um peixe para 20 metros, por exemplo, e aproveitam o lago para outros peixes e colocam uma carpa para 20 metros. Ela vai aproveitar um tipo de alimento natural diferente, vai crescer muito e não vai gastar tanto assim a sua ração. Outra grande vantagem desse peixe é a sua rusticidade. Tolera bem baixo nível de oxigênio e ela não é sensível a temperaturas baixas. Então, ela tem uma alta tolerância a temperaturas de junho, julho e agosto, por exemplo, que são bem frios no sul do Brasil. Então, a carpa nesses meses tem um crescimento ótimo, vai pegar bem no anzol e ela não vai ter problemas com a água fria. Sobre o tamanho do lago, a carpa é bem versátil. Você pode criá-la em lagos bem pequenos, como em lagos bem grandes, que ela vai se adaptar muito bem nisso, ela vai crescer bastante em qualquer ambiente. Você pode também, é um peixe bem versátil para ser criado em regiões frias, locais de serra, locais mais ao sul do Brasil, onde o inverno é bem rigoroso, você pode estar utilizando a carpa que ela vai se dar muito bem na sua água. Ah, um detalhe, curiosidade. Ela também tem uns bigodinhos aí, o barbilhão. A gente vê isso mais nos bagres, né? E aqui a gente está vendo uma carpa, um peixe disso. Bom, e aqui a gente está vendo, então, os barbilhões numa carpa. Bom, para que servem esses bigodinhos aí? São órgãos sensitivos ou sensoriais. Por aqui ele vai poder identificar cheiros, o gosto na água ali e até mesmo achar o seu alimento natural com esses órgãos sensitivos aí, que são os bigodes ou barbilhões da carpa. Ela pode chegar a atingir mais de 2 kg por ano. Se tiver uma condição ideal, um tanque grande, ela pode pegar mais de 3 kg por ano. E ela pode chegar num peso final de mais de até 20 kg. Então é um peixe que pode chegar a quase 1 metro de tamanho e pesar até quase 20 kg. Eu vou tentar pegar uma aqui para mostrar para vocês, uma matriz que a gente tem aqui, que a gente apelidou ela de baleia, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, que é uma carpa húngara de bom tamanho. É, pessoal, eu estou aqui dentro da água agora para mostrar para vocês, tentar levantar ela aqui, nossa matriz de carpa húngara. A baleiona. Comportadinha a baleiona. Vamos lá. Comportadinha a baleiona. Comportadinha a baleiona.